Pato! Ellie! Lula! Avodurnhoca! Pocoyo! Insiste, Pocoyo! Olá, Pocoyo! Olá! Ei, olha para o Pato! Depressa, Pocoyo! Atrás de ti! O que é que o Pato está a fazer? Hum, acho que o Pocoyo não sabe! Algum de vocês sabe o que é que o Pato está a fazer? A saltar a corda! Ele está a saltar a corda! Sim, o Pato está a saltar a corda com uma corda de saltar! Hum, quem será agora? Ellie! É claro! Olá, Ellie! A Ellie também tem uma corda de saltar! Entendo para agora! A corda de saltar! Pocoyo! Cano para agora! A corda de saltar? Ah, compreendo. Acho que o Pocoyo também quer uma corda de saltar. Obrigado, Eli. Agora podem saltar à corda todos juntos. Esse é um bom jogo. Sigam todos a Eli. Tens a certeza que sabes saltar à corda, Pocoyo? Um, dois, três. Oh, seus. Não é tão fácil como parece, pois não? Já sei. Por que é que não perguntas a Eli e ao Pato? Tenho a certeza de que eles te mostram como saltar à corda. Bem, se tens a certeza... Talvez seja melhor eu contar desta vez. Pronto? Um, dois, três. Ah, Pocoyo? Acorda. Consegues ver onde é que ela está, Pocoyo? Ups. Desculpa, Dormenhoca. Pobre Pocoyo, tu queres mesmo saltar à corda, não queres? Precisas de ajuda. Quem pode ajudar-te a aprender a saltar à corda? A quem é que ele pode pedir ajuda? Algum de vocês sabe dizer ao Pocoyo? Pega a Eli e ao Pato. Mas que bela ideia. Por que é que não pedes a Eli e ao Pato, Pocoyo? Ajudes, Pocoyo? Ah, estou a ver. Isso é uma boa ideia. Se a Eli e o Pato ajudarem a dar à corda, tu podes concentrar-te mais para tentar saltar. Ah, eles ainda não estão prontos para o Pocoyo. É preciso dar à corda para tu poderes saltar. Queres que volte a contar? Aqui vai. Pronto? Um, dois, três. Muito bem, Pocoyo. Tu conseguiste. Consegues saltar à corda. Vês, Pocoyo, não há nada de errado em pedir ajuda de vez em quando. Caso contrário, podes vir a aprender coisas divertidas. Ah, e assim termina mais um dia com o nosso amigo Pocoyo. Ai, talvez saltemos um pouco mais à corda. Adeusinho. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.